O André não foi planeado, ou seja, eu engravidei antes do casamento, mas independentemente de ter sido planeado ou não, ele foi desejado. O André na infância era um menino alegre, brincava como as outras crianças, nunca teve dificuldade em fazer amigos. Era considerado sempre, até pelos professores, um miúdo bastante educado, era um miúdo calmo, era um miúdo que sempre foi um pouco reservado. O ambiente em casa não era bom, era péssimo. Muitas desavenças, muitas brigas e o André assistia a isso tudo. Ele foi criado num ambiente onde houve sempre muitas discussões entre mim e o pai. O André não exteriorizava as coisas, foi eu que fui descobrindo aos poucos, até que um dia ele, houve uma grande desavença em casa, e telefonou e eu tive que lá ir. Aliás, ia muitas vezes, mesmo sem ele dizer, eu e o meu marido, íamos lá muitas vezes. Se ele ficou traumatizado, talvez um pouco com os entornamentos da mãe, com essas tais discussões e se calhar outras coisas, talvez ficasse um bocado traumatizado. A infância dele, do André, eu estava bastante, tive sempre bastante depressiva, devido ao contexto familiar, e sempre tomei bastantes comprimidos. E o que é que acontece? Era seguida, não é? A nível da depressão, e o que originou várias tentativas de suicídio. Ele ficava de rastros, é o que eu via. E eu trazia-o comigo, e depois tinha que ir ao hospital para ver o que se passava, e dar assistência ao meu neto. O André nunca lidou bem com as tentativas de suicídio, sempre viveu no medo de perder a mãe. Se eu pudesse voltar atrás, tinha-o protegido. O escape do André para os conflitos que existiam aqui em casa, acabou por ser uma cadelinha, que o acompanhou durante todo esse percurso, e quando havia algum conflito familiar, ele ia para a rua com a cadelinha, dizia que ia passear a cadelinha, para não assistir. E outro escape do André era a escrita. Ele refugiava-se no quarto dele, a escrever, escrevia, escrevia. O André sempre foi um menino especial, e sempre foi um menino com um dom, principalmente a nível de cura, com poderes curativos. E eu fui uma das pessoas que experienciei isso. Foi sempre um histórico de depressões, no entanto, ele já farto de ver a mãe em depressões, chegou um dia ao pé de mim e disse-me, Mãezinha, eu vou tratar de ti e tu vais ficar bem. E ele teve cinco noites a dormir comigo, agarrada à minha mão. Após cinco dias, eu levantei-me da minha cama e tornei-me outra mulher. Ou seja, voltei a ser, comecei a ser a Hélia que eu era antigamente. Voltei a sorrir. Tchau. 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 Tchau.